... em X, certo? Um momento. Ah, sim, vou já botar. Tá certo? Menos o quê? Aí repete o numerador, que é o cosseno hiperbólico em X, vezes o denominador. Que vezes a derivada do denominador, que é o quê? Cosseno hiperbólico em X. Dividido pelo quadrado do denominador, que é o seno hiperbólico ao quadrado em X. Tá certo? Isso dá o quê? Isso dá... Dá o quê? Me diga. Vamos lá. Isso dá o seno hiperbólico ao quadrado em X, menos o cosseno hiperbólico ao quadrado em X, dividido por quê? Pelo quadrado do seno hiperbólico em X. Mas, tá aparecendo aqui, tá? Mas quem é quadrado do seno hiperbólico, menos o quadrado, qual é o seno hiperbólico? Quanto é? Quanto é essa diferença aqui? Pela identidade fundamental da, digamos, trigonometria hiperbólica. E aí, pessoal? Quanto é essa diferença aqui? Não. Um é cosseno hiperbólico ao quadrado em X, menos seno hiperbólico ao quadrado em X. Então, isso dá quanto? Menos um. Então, isso significa menos um, sobre o quê? Seno hiperbólico ao quadrado, que dá menos o quê? O quadrado dá consecante hiperbólico ao quadrado em X. Está certa? Tá? Isso para todo X diferente de? Zero. I, mas vamos botar o I. O E, né? Como diz o pessoal lá. E e E. Então, isso aqui eu já usei. Tá? E, diga. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Use a fórmula que você tem a fórmula correta. Você tem, ó, o seno hiperbólico ao quadrado. Vamos fazer depois. Tá? Vou organizar. Não, não. Mas você vai dividir cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Aí fica 1 menos, fica o quê? Divido tudo pelo seno hiperbólico ao quadrado. Então, hã? Não. Cotagente hiperbólico ao quadrado menos 1 igual a... Preste atenção. Tá? Mas vamos primeiro as fórmulas de derivação. E? Quem é a derivada da contagente hiperbólica em X? Quem é? Quem é a derivada da contagente hiperbólica em X? Quem é? É menos a derivada do seno hiperbólico em X, que é o cosseno hiperbólico em X, tá certo? Sobre o quê? O denominador ao quadrado, que é o seno hiperbólico ao quadrado em X. Isso eu posso escrever como sendo menos o cosseno hiperbólico em X sobre o seno hiperbólico em X vezes o quê? Vezes 1 sobre o seno hiperbólico em X. Que é quanto? Hum? Que é quanto? Que é... O quê? menos a cotangente hiperbólico em X vezes quanto? A cotangente hiperbólico em X. Qualquer que seja X pertencente a R asterisco. Isto é, qualquer que seja X diferente de zero. Então, daí você tem o seguinte. Daí, você tem a seguinte coisa. para X positivo, para X positivo, tá? A derivada da cotangente hiperbólica em X é um... Aliás, para todo X diferente de zero, a cotangente hiperbólica é um número... A cotangente hiperbólica tem derivada negativa, que é menos o quadrado da cotangente hiperbólica em X. Tá? Então, daí, já vou botar... É o teste da derivada primeira para crescimento. De novo, a derivada da cotangente hiperbólica em X é um número negativo, qualquer que seja X diferente de zero. Portanto, daí, a cotangente hiperbólica, ela é estritamente... Daí, vou colocar aqui. a cotangente hiperbólica, ponto. A cotangente hiperbólica, ela é o quê? Deixa eu ajeitar aqui, a redação. Hum? Ali é a derivada da cotangente, e ele é a cotangente hiperbólica. O quê? Essa é o que eu disse. Ah, sim, desculpe, é a derivada da... A cotangente hiperbólica. Eu esqueci uma... Eu escrevi uma... Eu pensei uma coisa e escrevi outra. É a derivada da cotangente hiperbólica em X, tá certo? Que é isso aí. Então, daí sai o quê? Daí sai. Primeiro, a cotangente hiperbólica, ela é estritamente... Estritamente o quê? De... Crescente. Ela é estritamente decrescente. Aonde? Ela é estritamente decrescente em... No intervalo zero mais infinito, e em... Menos infinito, zero. Ela é estritamente decrescente nesses... Nesses... Nesses intervalos. Tá certo? Tá bom? A função... Que função? Não? A função? Cotangente hiperbólica. Tá certo? Ela é estritamente decrescente nesses intervalos. Então, já dá pra você fazer o gráfico da cotangente hiperbólica. Porque se você... Vamos... 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 Ó... Vamos aqui... Esboçar o seu gráfico. Tá bom? Esboçar o seu gráfico. Nesse espacozinho aqui, pequeno. Deixa eu melhorar aqui. Espaço. Tá? Nesse espaço aqui, ó. Pegar o 1. Vou pegar o menos 1. Por que que eu tô pegando isso, pessoal? Hã? Por quê? Por que? Exatamente. Porque você tem isso aqui, ó. A cotangente hiperbólica em X é menor que menos 1, qualquer que seja o X negativo. E é maior que 1, qualquer que seja o X positivo. Então, ela tem esse... O gráfico nesse formato, ó. Ela é estritamente decrescente. Qual é o limite da cotangente hiperbólica com X tendendo a mais infinito? Limite da cotangente hiperbólica com X tendendo a 1 por valores positivos. Qual é o limite da cotangente hiperbólica com X tendendo a 0 por valores positivos? Qual é? Mais infinito. Então, aqui ela faz isso. Ela é estritamente decrescente. Tá certo? E aqui? Qual é o limite da cotangente hiperbólica em X com X tendendo a 0 por valores negativos? Menos infinito. E qual é o seu limite com X tendendo a... A cotangente hiperbólica com X tendendo a menos infinito? Menos 1 por valores menores que menos 1. E aqui ela é estritamente decrescente. Não tem jeito. Tá certo? Não tem jeito. Aí tem esse formato aí. Tá? Ah, a outra. Quem é a derivada da cotangente hiperbólica em X? Quem é? É menos a cotangente hiperbólica em X vezes a cotangente hiperbólica em X. Qualquer que seja X o quê? Qualquer que seja X diferente de 0. Então, me diga o seguinte. Se o X é positivo, a cotangente hiperbólica em X é um número positivo, a derivada é negativa. Ou seja, a derivada da cotangente hiperbólica em X é um número negativo, qualquer que seja X positivo. Então, no intervalo dos positivos, ela é estritamente decrescente. Então, pelo estudo do sinal, já posso apagar isso aqui e vou fazer o grau. Então, observe. Então, observe. Vamos fazer. Então, ponto. Ponto. A cossecante hiperbólica, ela é o quê? Estritamente decrescente no intervalo dos positivos. E é... Agora, vamos ver no intervalo dos números negativos. Se o X é negativo, qual é o sinal da derivada da cossecante hiperbólica em X? Olha, a cotangente hiperbólica em X, se o X é negativa, a cotangente hiperbólica em X é negativa. Então, isso aqui com menos fica o quê? Positivo. Mas a cossecante hiperbólica é sempre... Vamos ver como é que fica a cossecante hiperbólica em X. Se o X é positivo, ela é um número... Sempre não. Ela é um número positivo. X positivo. Cotangente hiperbólica em X é... Desculpa. X positivo, eu já fiz. X negativo. A cotangente hiperbólica em X é o quê? Negativo. A cossecante hiperbólica em X? Hã? Negativo, não. Quem é a cossecante hiperbólica em X? É 1 sobre... Sinal hiperbólica em X. Então, é o... Desculpa. Eu que estou horrível hoje. Então, se o X é negativo, isso é negativo? Isso é negativo, dá positivo. Isso é o quê? Negativo. Então, ela é estritamente decrescante aqui. E em... Menos infinito, zero. É a mesma coisa. Tá? Tá bom? É o seno hiperbólico em X. Então... Aqui é sempre positivo, que é menos. A cossecante hiperbólica é o quadrado. Então, eu posso apagar isso? Porque eu estou só com a... A cossecante hiperbólica. Então, vamos à análise. Então, como é que fica o gráfico da... A cossecante hiperbólica. Então, veja bem. A cossecante hiperbólica. Qual é o limite da cossecante hiperbólica em X, quando X tende a mais infinito? Zero por valores positivos. Qual é o seu limite quando X tende a zero por valores positivos? Mais infinito. Então, está aqui. E aqui ela é estritamente o quê? Decrescente. Então, ela faz isso. Tá? Agora, nos negativos. De novo. Só para reparar meu engano. Se o X é negativo, cossecante hiperbólica em X é negativo. Cossecante hiperbólica em X também é um número negativo. O produto dá positivo, mas com menos fica negativo. Ou seja, a derivada negativa aqui. Então, aqui ela é estritamente decrescente. Qual é o limite da cossecante hiperbólica em X, quando o X tende a menos infinito? Qual é? Zero por valores negativos. E qual é o seu limite quando o X tende a zero por valores negativos? Qual é? Menos infinito. Não importa o meu engano, no final da tudo tem que dar certo, porque as informações elas devem combinar. Eu tenho que articular as informações e aí só dá certo se elas combinarem. Então, eu tenho esse gráfico. Então, olha o gráfico. Esse é o gráfico de quem? Da? Co. Tagente hiperbólica. E esse é o gráfico de quem? Da? Cossecante hiperbólica. Se você analisar a concavidade, aqui a co. Tagente hiperbólica, ela é estritamente convexa, estritamente côncava e aqui estritamente convexa. Tá? É só você analisar a derivada segunda. Elas são de classe C. De fato, elas não só são diferenciáveis, elas são de classe C infinito. Tá? Porque são razões de funções de classe C infinito. Eu posso até colocar aqui. Elas são de classe C. Olha aqui. De classe C infinito. Com isso aqui. Bem, se você analisar a sinal, não pode ter outra coisa. Tem que ser estritamente convexa aqui, estritamente côncava aqui. Por quê? Vamos só para a derivada segunda. Quem é a derivada segunda da cotagente hiperbólica? Quem é? Se você olhar, a derivada segunda da cotagente hiperbólica, quanto é? É a derivada disso aqui. Qual é a derivada disso aqui? Menos 2. Consecante hiperbólica em X. Vezes o quê? A derivada da cotagente hiperbólica. Menos a cotagente hiperbólica. A derivada da cotagente hiperbólica está aqui. Cadê? É menos a cotagente hiperbólica. Menos a cotagente hiperbólica em X. Vezes o quê? A cosecante hiperbólica em X. Mas quanto é isso? Quanto é? Menos... Menos não. Duas vezes a cosecante hiperbólica ao quadrado em X. Vezes a cotagente hiperbólica em X. Portanto, me diga uma coisa. Quem dá o sinal desta expressão? Quem é? Quem é que dá o sinal desta expressão? A cotagente hiperbólica. Aonde a cotagente hiperbólica for negativa... Isto aqui é qualquer que seja X. Diferente de zero. Aonde a cotagente hiperbólica for negativa, a derivada segunda dela é negativa. Então, ela é estritamente convexa. Justamente, ó. X negativo, derivada segunda negativa. Ela é estritamente convexa. X positivo, derivada segunda da positiva. Então, ela é estritamente côncava. Certo? A mesma coisa aqui, ó. E vou botar I. E... Eu vou completar aqui desse lado. Já posso apagar essas informações, né? Que eu já as utilizei. Então, quem é? Só a título de informação. Quem é a derivada da... Corsecante hiperbólica. A derivada segunda. Derivada segunda. Ó, a derivada segunda vai ser... A derivada segunda disso aqui. Vou botar pra cá, ó. Tá? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. A primeira fórmula pra você não esquecer. Quem é a derivada primeira da cotagente hiperbólica em X? Quem é? Menos a consequente hiperbólica ao quadrado em X. Qualquer que seja o X, perente de zero. Tá? Bom, e quem é a derivada da cossecante hiperbólica em X? Quem é? É menos a cossecante hiperbólica em X. Vezes quem? A cotagente hiperbólica em X. Também, qualquer que seja X, perente de zero. Então, você reconhece um padrão. A derivada do seno hiperbólico é mais. A derivada do coseno hiperbólico é mais. A derivada da tangente hiperbólica é mais. Agora, a derivada da cotangente hiperbólica, menos. A derivada da cotangente hiperbólica, menos. A derivada da secante hiperbólica, menos. A derivada da cosecante hiperbólica, menos. Diferente das funções trigonométricas. Derivada do seno, mais. Derivada do cosseno, menos. Derivada da tangente, mais. Derivada da cotangente, menos. Derivada da secante, mais. Derivada da cosecante, menos. Nas funções trigonométricas é mais, menos, mais, menos, mais, menos. Nas hiperbólicas é como? Mais, 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 menos, menos, menos. Entendido? Tá certo? Então quem é a derivada segunda da consequente hiperbólica? Vamos ver. Deriva isso aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Menos a derivada da... Vamos lá. Fica menos. Menos o quê? A derivada da consequente hiperbólica. Quanto é a derivada da consequente hiperbólica? Menos a consequente hiperbólica. Fiz o quê? A contingente hiperbólica em x. Isso aqui vezes a segunda. Que é a contingente hiperbólica em x. Mais, mais, aí vai ficar menos, certo? Menos a consequente hiperbólica em x. Vezes a derivada da contingente hiperbólica. Vai derivada da contingente hiperbólica menos a consequente hiperbólica ao quadrado em x. Mas isso aqui vai ser igual a... Coloco menos em evidência. Coloca menos a... Contagente hiperbólica de x em evidência, tá? Desculpe. Menos a consequente hiperbólica em x. Se eu colocar menos a consequente hiperbólica em x, vai ficar isso. Vezes o quê? A contingente hiperbólica ao quadrado em x. Mais a consequente hiperbólica ao quadrado em x. Tá? Não é isso? Não é isso? Isso é o... Desculpe. Menos com menos mais, menos com menos mais. Esse aqui é... Ok? Dá isso aí. Então, essa expressão aqui, ela é sempre o quê? Ela é positiva em cada valor de x, correto? Então, quem dá o sinal desse produto? Quem dá? O sinal da consequente hiperbólica. Vamos lá. Se x é positivo, consequente hiperbólica em x é um número positivo. Portanto, isso é positivo. Ou seja, a derivada segunda é positiva, se o x é positivo. Aí ela é estritamente convexa. Tá aqui. E se o x é negativo? Consequente hiperbólica em x é negativo. Esse produto dá negativo. Derivada segunda da consequente hiperbólica é um número negativo. Portanto, ela é estritamente côncava. Tá aí. Morreu. Tá certo? Então, não tem jeito. Além de ser estritamente decrescente. Porque ela podia fazer isso, né? Eu provo que não pode. Tá? Tem que ser estritamente convexa aqui. Estritamente côncava aí. Então, você tem os sinais e os gráficos dessas funções. E eu vou me basear nesses gráficos, tá? Tá? Tchau.